Isso aqui acontece no Minecraft Java, ele tá colocando vários itens de redstone dentro d'água e parece que eles estão quebrando Já no Minecraft Bedrock, ele coloca e os itens não quebram Então agora vamos lá pro Minecraft e bora ver se isso funciona ou não No Minecraft Java você não consegue colocar itens de redstone embaixo d'água Olha isso, eu tô colocando e eles estão quebrando Mas já no Bedrock você consegue, é só clicar e pronto, tem item embaixo d'água E essa foi apenas a primeira diferença de várias outras que eu ainda vou te mostrar No Minecraft Java, se você tentar empurrar um baú com o pistão, isso aqui acontece, o pistão não vai ativar Mas já no Minecraft Bedrock, olha só isso galera, tem como empurrar o baú, mano, isso aqui é demais Se você spawnar um Creeper e jogar um efeito nele e depois explodir esse Creeper, olha só o que vai acontecer aqui no Minecraft Java O efeito vai ficar aqui no chão, e se você pular em cima, você ganhou o efeito Eu tô aqui ó, com resistência ao fogo Mas já no Minecraft Bedrock, isso aqui não funciona Eu vou jogar esse efeito no Creeper, beleza, e vamos explodir ele E olha só o que vai acontecer galera, ele só explodiu e não ficou as partículas no chão No Minecraft Bedrock, tem como fazer a bolinha de neve pegar fogo É só colocar o fogo desse jeito e arremessar a bolinha de neve E ela vai sair pegando fogo, olha só que da hora No Minecraft Bedrock a gente consegue pintar a casca do Chuker com ele dentro Olha só que da hora, mano, deixa eu colocar mais alguns aqui ó Esse aqui é o vermelho, esse aqui é o laranja, vamos pegar aqui a cor azul e também o verde Então aqui ó, o Chuker tá colorido ainda com ele dentro da casca Já no Java, a gente sabe que isso não funciona né Se eu colocar o Chuker aqui no chão e tentar clicar, ele não vai mudar de cor No Java, se você jogar uma poção de visibilidade no Chuker, isso aqui acontece Ele vai perder a casca e vai ficar só essa cabeça aqui, olha só que engraçado Já no Bedrock, nada acontece galera, nem a casca some e também nem o próprio Chuker Ele continua aqui dentro O caldeirão é um item que não tem muita utilidade né A gente coloca água, também pode colocar a lava e também a neve fofa Isso aqui no Minecraft Java Mas aqui no Minecraft Bedrock, ele pode fazer algumas coisas a mais Olha só que legal pessoal, eu vou colocar o caldeirão no chão com a água Eu posso pintar a água, agora a água tá verde, beleza E outra coisa bem legal que dá pra fazer é guardar poção no caldeirão Que nem essa daqui ó, é só clicar e mano, esse caldeirão ele tá cheio de poção E será que se eu mergulhar no caldeirão eu consigo o efeito dessa poção? Vamos ver Ah, eu não consigo Mas olha só que da hora mano, tem um caldeirão com poção E essa água colorida serve pra você pintar a armadura de couro Olha só, ela agora ficou verde Esse daqui é o suporte de armaduras do Minecraft Java E não tem muita graça né, é só essa coisa parada aqui E esse daqui é o do Minecraft Bedrock Galera, olha só que legal, ele tem até bracinho E a melhor parte cara, que você consegue mudar a posição dele É só segurar shift e ficar clicando que ele vai se mexendo Olha só que top Vamos pegar uma espada aqui por exemplo, vamos colocar na mão dele Beleza, olha só, a gente vai clicando e ele vai se movendo Isso aqui é muito bom E dá até pra criar esse efeito daqui ó Eu vou deixar ele invisível e pronto Parece que tem uma espada presa nessa árvore Olha só que top Nesse bot tem um porquinho E se eu jogar a vara de pesca nele e tentar pescar, tá vendo? Ele nem vai sair do canto Parece que ele tá preso no chão Mas já no Minecraft Bedrock, algo mais bizarro ainda acontece Vou colocar o bot, vamos colocar o porquinho Sobe no bot, porquinho Parece que ele não quer subir Beleza, subiu Mano, se eu jogar a vara de pesca Olha só Basicamente, o bot quebra do nada Eu acho que o Bedrock nesse quesito é até pior que o Java Parece que no Minecraft Java, se você deixar um mob bem alto pro Warden não atacar ele Ele solta um poder, é isso mesmo? Que isso velho, isso aí eu não sabia Galera, vamos lá pro Minecraft e testar isso daí Tá aqui o Golem, ele tá em cima do bloco E é só colocar um Warden Agora vamos bater nele pra ele poder ouvir o barulho do Golem E galera, vamos ver se vai funcionar ou não, hein? Velho, se for verdade, eu não sabia que o Warden tinha esse poder Ó, ele tá encarando o Golem Beleza, só até agora não aconteceu nada Pera Beleza, ele tentou morder o bicho, só que meteu a cabeça da pedra E ele não vai soltar nenhum poder, não? Ah, solta o poder Ele vai soltar, vai soltar Nossa, velho, que da hora, funciona Mano, eu não sabia que o Warden tinha esse poder Que da hora Ele vai soltar, vai soltar